Abre o piccolo paulista, amare o clube brasileiro Tu és forte, tu és grande, ele é o seu primeiro Tu és forte, tu és grande, ele é o seu primeiro Abre cor, o primeiro amarelo A sua glória, ele é o passado Abre o piccolo paulista, amare o meu passado Abre o piccolo paulista, amare o seu primeiro A sua glória, ele é o seu primeiro Significa o início de tudo na minha vida Que lá que começou, e lá que foi a grande chance de eu ter saído da rua Não sei onde que eu estava hoje Se eu estava morto ou estava preso São Paulo fazia teste, peneira né, lá no Bom Retiro Com o seu filme de melo e o pó Fiz um treino, fiz outro treino E me mandaram lá pro terrão no Morumbi Que o juvenil A e B treinava ali em cima Era juvenil A e B, não tinha um monte de categoria como tinha hoje Então foi a primeira vez que eu passei em frente ao Morumbi E aquela monstruosidade lá Então pra mim, nossa senhora E eu treinava lá em cima E lá em cima dava pra ver lá embaixo A metade do campo, tudo Nos anos 71, 72 Eu era lá na Casa Velha, na Zona Norte Pegava ônibus até o Iangabaú Do Iangabaú pegava o ônibus que ia pro Morumbi Não longe, viu gente Mas Valeu a pena Valeu a pena o sacrifício, né Foi um sonho realizado, vamos dizer assim Uma época muito boa nas equipes de base Então aí que Tudo começou Eu tava ali em cima treinando no terrão E o Tele me chamou, né O Tele que me lançou Tele, ó, você vai jogar domingo Foi quando saiu uma falta Pô, tem Gerson, tem Pedro Rocha Mas eles sabiam que eu batia forte, né Aí o Pedro Rocha falou Pô, mano, deixa o moleque bater, né Então foi quando eu tomei a distância Bati E fiz o gol Nossa, imagina o estado que eu fiquei Então pra mim nunca mais esqueço Essa primeira vez Ademir A bola não passa por tião Volta Ademir Toca certo Foge de Vanderlei Vai a linha de fundo Olha o cruzamento perigoso aí Todo mundo teve certo da bola Pial Serginho Olha aí O melhor futebol do mundo no 13 A defesa do Corinthians Como que pedia o gol do São Paulo Incrível Como existiam jogadores do São Paulo Onde caiu a bola Estavam lá Serginho O Pial E Pedro Rocha O Pial já havia praticamente perdido o gol Quando ele sentiu que não tinha mais alcance Pra bater na bola Entregou pro Serginho Jogo de tricolores São Paulo Botafogo E Ribeirão Preto Pedro Rocha Recebeu o passe de Sérgio Américo E tocou-lhe primeira Para Serginho Chulapa Ele bateu forte Canhota 25 do primeiro tempo Dia 4 de dezembro de 74 Pacaembu São Paulo 1 Pantera Botafogo E Ribeirão Preto 0 Demorou pra entregar Terto A bola alcança Nelson Olha o Serginho Bola alta pra ele Passou por Carlos Serginho Serginho Para o Saldão Bobeou a zaga O rebote sobrou Para o comandante de ataque São Paulino 1 a 0 No placar Chico de Assis No levantamento que veio da direita Feito pelo jogador Adenira A zaga na realidade Bobeou Como você disse Porque tem que rebater de primeira Que com sobrou Pro Serginho É perigo E aconteceu o gol São Paulo 1 a 0 Pra alegria Da torcida tricolor São Paulo chega com o Nelson Nelson Serginho Gol Serginho Mais um massacre do tricolor A vítima é a ferroviária de Araraquara 4 a 0 Murici Boa chance ainda Sérgio Atenção Tá aí o primeiro gol do jogo Jogada ensaiada Lá vai o Terto Sérgio Tá aí o segundo gol Do São Paulo Futebol Clube No segundo tempo Serginho Chulapa recebe De Pablo Forlã Paulada Invade a área Embate cruzado Tudo igual São Paulo Marília 1 E o Serginho Chulapa Jogou no Marília Segundo gol Clássico Em 75 São Paulo E Corinthians Valdir Pérez Vanda a bola Pra frente Serginho Murici Ramalho Tabelam O Chulapa Recebe na meia lua E bate forte No canto esquerdo De Sérgio Valentim 1 a 0 São Paulo O Sérgio Valentim Tinha deixado o Borumbi Pra jogar no Corinthians Comemoração Do Serginho Chulapa O maior artilheiro Da história Do São Paulo Futebol Clube E nunca foi expulso De campo Era um padre O 15 de Piracicaba Levou 1 a 0 Na oitava rodada Na nona Nada de gol 0 a 0 Com a portuguesa Da capital A outra A Santista Perdeu de 1 a 0 Na décima Serginho São Paulo 2 Juventus 1 Desde o início Da campanha O jogador Virou o símbolo Dessa máquina De fazer gols Serginho O artilheiro Garantindo aqui O bicho Em cima do Saad 1 a 0 Na décima Sexta rodada Bola para Chicão Toque para Serginho Sobrou para ele O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro De Cícero O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro do goleirão Valdir Pérez, Serginho Chulapa ganhou do zagueiro Leonardo invadiu a área e bateu na saída do goleiro 1 a 0 São Paulo contra o comercial, o empate do Leão do Norte o Gilberto Sorriso cobrou falta pela esquerda, perto tocou de cabeça e o jovem artilheiro Serginho Chulapa marcou o segundo gol dele no jogo 2 a 1 para o São Paulo sobre o comercial comemora Serginho o Nelsinho Batista lateral pequenininho pequenininho de perna curta foi abraçar o Chulapa, segundo tempo mais um lançamento de Valdir Pérez grande Valdir Pérez a defesa do comercial dorme você vê e mais uma vez Serginho não perdoa dia 29 de junho de 75 no Morumbi, São Paulo 3 3 do Chulapa, comercial de Ribeirão Preto o grande Leão do Norte 1 outra chance de Serginho 4º gol do São Paulo Serginho marca com tiro São Paulo e portuguesa Mauro Madureira começa a jogada Mendes toca de cabeça o Mendes que hoje é padeiro no ABC a bola sobra com Terto que levanta na medida para Serginho Chulapa marcar de cabeça em Zecão muita festa do Serginho o São Paulo tinha Serginho e a reabilitação veio no clássico seguinte 2 a 1 no Corinthians 2 gols de Serginho artilheiro absoluto do campeonato agora era a grande decisão oportunidade, Serginho gol, gol, gol Em 75 o estádio do Morumbi foi o palco do show de Serginho Chulapa e de Muricy Ramalho São Paulo e vitória pelo campeonato brasileiro Muricy Ramalho enganava muito era uma enceradeira mas de vez em quando jogava bem Serginho o melhor futebol do mundo no 13 abre-se o placar pelo São Paulo a 44 e meio e 2 já correm para o bandeira Chico um bolão apito, partiu Serginho Pedro Rocha largou o Tião lá vem Serginho o melhor futebol do mundo no 13 3 minutos e meio do segundo tempo que papelão Tião 5, camisa 8 Rui Rei empate do tricolor Sérgio Américo lançou Pedro Rocha ajeitou de primeira e Serginho Chulapa marcou 1 a 1 no Morumbi está o Chulapa todo sujo choveu muito naquela tarde no Morumbi dia 23 de novembro de 75 está 1 a 1 vamos ver agora São Paulo e Santa Cruz de Recife no Morumbi olha aí Gilberto Sorriso recebe de Pedro Rocha o lateral faz tabela com Serginho Chulapa recebe na esquerda depois do cruzamento do Sérgio Américo o Chulapa marca em cima do zagueiro central Levir Kupi 26 de novembro de 76 no Morumbi São Paulo 1 Santa Cruz 0 repito 3 do Santa era Levir Kupi hoje técnico do São Paulo Futebol Clube olha o cruzamento do Sérgio Américo e o Chulapa mandou pra rede e aí a dupla Sorriso e Rocha 1 a 0 para o Grêmio contra o São Paulo aí vem Tecão Zé Carlos Rocha o Zequinha que cabeceou pra trás Serginho olha a chance do Serginho olha aí olha guardou o Serginho 1 a 1 São Paulo o Grêmio e o Porto Alegre ele burinou do pé esquerdo o Maltone virou pelo direito parou no meio da zaga sobrou o presente na frente do goleiro só tinha que marcar Terto e Vladimir vejamos laçou bem Muricy veja o Serginho guardou Serginho outra linda jogada do ataque do São Paulo Chico de Assis tocou lindo na bola Serginho no instante em que o trecolor faz dois gols a zero em cima do Corinthians Serginho está caído era sofrível Muricy arrancou da intermediária ajeitou e tocou para Ademir o meia bateu a bola desviou na zaga e sobrou para Serginho Chulapa fuzilar o goleiro Williams 2 a 1 virada do trecolor um jogo de 6 gols não perca a conta não hein tá 2 a 1 para o São Paulo camisa 11 Barbudo Zé Carlos olha o Zé Carlos Serrão recebeu de Ademir e lançou por trás da zaga Serginho Chulapa ganhou de Ney na corrida e tocou na saída do goleiro Williams de novo São Paulo na frente em 76 3 a 2 São Paulo e Ponte do Murumbi Zé Carlos o número 11 começou a jogada pela meia após o cruzamento rasteiro Serginho Chulapa se antecipa Oscar e Engeno goleiro Moacir Cachorrão 1 a 0 e 76 agora a tabela rápida entre Serginho e Pedro Rocha o Chulapa recebe na área toca na saída do goleiro do comercial Ribeirão Preto 18 de maio de 76 no Murumbi São Paulo 1 com o Menecel 1 Alô Leão do Norte volte também você a ser forte o que o Chulapa fez veja o São Paulo de Zé Carlos Serrão atacando o Guarani em Campinas lançamento perfeito fácil para o Chulapa coitado do goleiro Meneca o moço de Londrina no Norte no Paraná está aí o Chulapa vamos ver de novo vamos sim o São Paulo fazendo 1 a 0 Serrão para ele Chulapa na cara Serginho Serginho Vem aqui o Serginho Serginho Guardou Serginho Alô torcida do Coxa e o São Paulo fazendo 1 a 0 no Jair o gol de Serginho Chulapa apitou a Ilton Vieira de Moraes o Sansão Curitiba perdeu com Jair o Bira o Verdana Ailton Humberto Neném Osmarzinho Ailton Eli Luizinho e Eladine pois Teodoro insistiu passando por Miguel e a tabela acontece com Serginho Serginho protegeu chutou é o terceiro vamos para 3 minutos do segundo tempo Serginho camisa 9 faz o terceiro do São Paulo do Morobi São Paulo 3 Santista 0 Paranhos a frente vai Serginho outra vez o São Paulo com possibilidades caiu Zé Moraes Serginho batido goleiro é o quarto do São Paulo Serginho 22 minutos e 40 na etapa final São Paulo 4 Santista 1 no Morobi olha o empate tenta só passar jogo do São Paulo tem gol do Serginho Serginho fazendo 1x1 Serginho empatando 24 minutos primeiro tempo parou para Serginho bonito o lance do Serginho parou bonito Chical na caída da bola uma durada indecansável está no balaio do João Marcos 1x0 uma linda jogada o Chical poderia tentar de cabeça amorteceu apenas no peito para a tecida no pé direito de Serginho ele pegou na veia da bola e tacou lá em cima sem nenhuma chance para jogar Guarani São Paulo Zé Sérgio bate escanteio na esquerda Serginho Chulapa que marcava de tudo quanto era jeito fez de nuca sobre o Neneca do Guarani ô louco veja de novo aí gol de nuca do Chulapa no Neneca em Campinas 1x0 para o Tricolor mas agora vamos a reação do São Paulo Gilberto Sorriso garotinho recebe de Paranhos e solta na ponta depois do cruzamento rasteiro Serginho Chulapa pegou forte de Canhota e diminuiu pois é o Juventus está aí o Serginho Chulapa fazia gol demais vamos ver de novo olha o Chulapa de Canhota que golaço no Pacaembu em 77 e o São Paulo aí ia ferver em cima do moleque está aí a torcida do São Paulo estava frio o mesmo Serginho faz o segundo gol do empate Gilberto cruzou e depois da falha da defesa juventina Chulapa recebeu na área e marcou o final Pacaembu em 77 vamos ver aí de novo Clube Atlético Juventus 2 São Paulo 2 e aí o banco de Rubens Minelli e o Serginho Muricy Virando até o lado é Gilberto penetrando tabelou Serginho cortou o goleiro tocou valeu Serginho ficou parada a defesa do Santos esperando a marcação de uma irregularidade Serginho Serginho cortando o goleiro tocou tranquilo para o fundo do gol do Santos camisa 9 no São Paulo Serginho 38 minutos do tempo final do Morumi São Paulo 2 Santos 0 retorna com Bezerra no meio passou Serginho abrindo placar no Pacaembu 1 minuto 23 segundos quando aconteceu o gol Serginho camisa 9 1 para o São Paulo 0 para o Marília campeonato paulista 77 olha Serginho tentando virar completou fazendo o terceiro excelente a jogada do comandante de ataque 33 minutos 40 segundos da primeira etapa Serginho camisa 9 outra vez São Paulo no Pacaembu agora São Paulo 3 Marília 1 nós estamos numa linha principalmente desse lado aqui do ataque do São Paulo privilegiado outra para Serginho essa está valendo aí o comandante tocou é o quarto do São Paulo 45 minutos Serginho Serginho camisa 9 outra vez para o São Paulo São Paulo 4 Marília 1 Pacaembu campeonato paulista 1977 977 a marca de artilheiro Serginho é noite inspirada aqui no Pacaembu Gerson quantos gols tem o comandante do São Paulo 17 oitavo 19 gol apenas a diferença de um gol do artilheiro do campeonato que é o Toninho da Sociedade Esportiva Palmeiras São Paulo ganhando 4 a 1 valeu valeu tá valendo parou a defesa do Marília saiu o goleiro passou Serginho olha o quinto gol aí é o quinto do São Paulo no Pacaembu 8 minutos e 50 segundos no estádio municipal Serginho outra vez o artilheiro do São Paulo agora com 20 gols na artilharia do campeonato paulista 77 é o quinto do São Paulo São Paulo 5 Marília 1 é o que? é o que? o Corinthians Depois da bola ter resvalado em Chicão no centro do Bezerra. Alô, torcida do Santos. Alô, torcida do São Paulo. Na sequência, dois gols de Serginho em 77. Deu São Paulo. São Paulo 2, Santos 0. Olha o São Paulo aí jogando com Toinho, Antenor, Tecão, Bezerra e Gilberto Sorriso. Chicão e Teodoro. Pedro Rocha também. O Teto depois de Ana, Serginho e Zé Sérgio. O Santos perdeu com o Hernani, que veio do Olaria do Rio. Fausto, Renatão, Alfredo Mostarda e Fernando Narigudo. Zé Mário, Bianchi e Ailton Lira. Milton Matata, Juari, depois Neto, Zagueiro e Bozó, depois João Paulo. Afitou, Dulcinho e Madeleine Mosquilha. Tá aí, 14 de setembro de 77. São Paulo 2, você viu, 2 do Chulapa, Santos 0. Cobrança de Antenor. Chicão, Teodoro, Serginho, caprichou. Aguilheira, guardou. 1 a 0 no placar para o São Paulo. Chico. A presença extraordinária de Serginho, centroavante artilheiro do São Paulo. Uma virada sensacional e a bola foi morrer. No cantinho direito da meta de Aguilheira. O Romualdo marcou. Ele não tinha marcado o impedimento. Mas o Bandeira tinha marcado o impedimento. E o seu Romualdo Arco Filho não marcou. Ele marcou o toque do goleiro, pegou a bola com a mão fora da área. Mas erra. É escanteio. Ele marcou o pênalti, hein? Marcou o pênalti. Quando a bola foi tocada, me parece que o jogador do Botafogo levantou o braço, hein? Ele marcou a penalidade máxima. Tirir vai para dentro do corpo, diretor do Botafogo também, hein? O rolo está formado. Vamos lá. Parada no violinho branco para Serginho. Guardou. 2 a 0 para o São Paulo. Quase que o Aguilheira defendeu o Chico. Ele foi no rumo certo, mas ela violentamente entrou para a meta do Botafogo. 2 a 0 no placar do Borumir. Gilberto. Olha a chance do Serginho. Pode marcar. E marcou. A bola não entrou. A bola não entrou. A bola realmente não entrou. Eu estava próximo à jogada. Ela não entrou, mas o Escofero validou o gol do São Paulo. O primeiro, ataque do São Paulo pela direita. Chicão tenta lançar Neca e acaba colocando Serginho na cara do gol. O segundo, Zequinha centrou. O goleiro Silvio se atrapalhou todo. Tentou fazer pênalti e Serginho acabou tocando de bico para o gol. A bola bateu no braço de Serginho. O terceiro, Bezerra, cobrou falta. Chicão subiu de cabeça e colocou Serginho novamente na cara do goleiro. E depois do jogo, o artilheiro Serginho explicou como fez os gols do São Paulo. Você dominou a bola com a mão no segundo gol? Não, não foi dominado. A minha mão estava colada no corpo e bateu. Mas sem intenção, como eu já te frisei, sem intenção de bater a mão na bola. Acredito que o jogo foi bastante justo e eles vieram aqui praticamente para empatar o jogo e para perder de pouco. Você acha que dá para alcançar o Reinaldo na classificação dos artilheiros? É, está meio difícil. Ele está com 14, eu estou com 5. Mas nada é impossível. Eu vou fazer o possível se eu não tomar a suspensão dos pés de posição contra o Palmeiras para manter esse mesmo ritmo. Segundo gol, o mais bonito. Jogada individual de Serginho que foi rompendo a defesa do Brasília com dribles curtos e passadas largas até fuzilar da entrada da área. Olha o Chicão. Para a área, Serginho. É o gol do São Paulo. Serginho. Serginho. 2 a 0, primeira etapa. Chicão para o Zequinha. Cruzamento saiu. Carlão. Olha só para o Zé Serginho. Para o Serginho. É o gol. É o gol do São Paulo de número 4, Serginho. Agora... Na área. Neca. Serginho. Gol, gol, gol. Serginho. Aos 25 minutos e 35 segundos. Tecão cortou. A Serginho. A Serginho de presente. Serginho. Pode sair o gol. Atirou. É gol, gol, gol. Serginho. 8 e 35. Neca. Lançamento a Serginho. Atenção. 2 a 0, São Paulo. Nesta marca, primeiro tempo de jogo. Serginho. No seu 14º gol no Campeonato Nacional. Vai progredir. Tem Serginho ao seu lado. Oscar fechou. Serginho. Carlos. São Paulo 3. Nesta marca. Ponte 1. Segundo tempo de jogo. Serginho. No seu 15º gol. No Campeonato Nacional. Vai se aproximando também. Vejam ali na meia. Lua da área o Chicão. Cobrou Getúlio. Corvo sai. Serginho. Atenção. São Paulo. Segundo gol no Morumbi. Serginho. Aí está a barreira do operário. Colocado o Chicão, Bezerra, Serginho, Getúlio. Olha a jogada de Chicão. Serginho. Serginho. 31. Segundo tempo. Passou pela bola. O Chicão encobriu a barreira. O Serginho apanhou na frecha. E na saída de manga. Bateu firme de pé esquerdo. Goza para o time do São Paulo. Serginho partiu. Passou pela bola. Vem o Chicão. Levantou para Serginho. Bateu. Bateu. E não. Gol do São Paulo. E que golaço de Serginho. O meu time é alegria. O meu time é alegria. Jogada ensaiada. Serginho passou pela bola. Chicão tocou por cobertura. Serginho acompanhou por trás da barreira. Na saída de manga. Bateu firme para o fundo do gol. Aberta a contagem do Morumbi. Na marca de 31 minutos e 30 segundos. Setup final. Serginho. 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 Camisa número 9. A marca do artilheiro. São Paulo 1. Operário 0. Está lá a manga. Oscar. Pega. Que é a sua. Batou para Serginho. Bateu. Bateu. A mão. Bateu. 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 Olha o Serginho. 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 Repare bem. A bola vem. Chutada do corner pelo Zé Serginho. O Serginho apenas desvia. E tira do alcance de manga. Agora São Paulo 3. Operário 0. Biluca. Marinho. E é final de jogo. Aqui no Morumbi. 3 São Paulo. 0 Operário. A sua. Glória. Vem o passado. É Serginho tentando por ali. Passou. Limpou. Pênalti. Foi fora da área. Foi fora da área. Me pareceu também. Morgado marcou pênalti. Ele não quer discussão. A tentativa de penetração de Serginho. O do Aldo passa por Serginho. Diz qualquer coisa. Morgado vai autorizar. Atenção. Serginho. É o gol do São Paulo. Dois minutos e treze segundos de etapa complementar. Cobrança de pênaltis. Serginho diminui no Morumbi. Serginho. Serginho. Acreditou. Foi sozinho. A perfeita do centroavante no canto direito de Neneca. Dia 9 de junho de 79 no Morumbi deu empate. São Paulo 1. Guarani 1. Consegue. Cobre Tadez. Cobre Tadez. A Serginho fica no chão. Vai ver o São Paulo. Inteiro para cima do Palmeiras. Tentou conduzir Getúlio. Vai jogar lá para o meio. Serginho. Tocou. Gilmar. Na gaveta. A alegria da vitória. Bandeiras pandeionas pandeirantes. Finalmente. A bola. A monte amada. Tomada. Ajeitada. Rodondinha no fundo do gol de Gilmaras. Na São Paulo disse que você ouve na Globo. São Paulo. Bala solta na esquerda para Zé Pérdio. O garotinho fugiu do solto. Vai embora. Descendo para o contra-gote. Tentou na passagem. Deus oito minutos. Couto ganho curtinho na esquerda para Dario. Limpou a passagem do zagueiro. E investiu sozinho. Dario levou a linha de fundo. Preparou o cruzado. Travado. Bala cruzada para Sardinho de cabeça. E que gol. São Paulo. São Paulo. Que bonito é. Cerro ver. Carreira tremulando. Adonina periando. Levante para lutar. Rete. Pelo lado de dentro. Tricolor desceu. Acreditou mais do que nunca. Dario Pereira na disposição. Esse é o São Paulo que eu quero ver, raça, fibra, disposição, pisando firme e alto e não temendo a ninguém Desceu Dario, o tabanduá bandeira do futebol do Brasil vai para conferir no cruzado de Dario De cabeça para o Barnantio, São Paulo 1 Olha o Serginho, Canhó fica na bola para fazer, 1 para o São Paulo e para o Corinthians Goleirão do Corinthians, Arujairo, jogo de 79 Serginho, chulapa No segundo gol, lá estava Edu outra vez, ele sofreu a falta de Soter A defesa do Palmeiras bobeou e Getúlio bateu rapidinho para Chicão Que tocou para Serginho totalmente livre, São Paulo 2, Palmeiras 0 Olha o Estevan, atual técnico da Ponte Preta, recebeu na direita do Neca Ele encostou para o cruzamento, Serginho, chulapa, marcou 1 a 0 para o São Paulo em cima do Botafogo e Ribeirão Preto 79 para Canhó, veja de novo, veja de novo 1 a 0 para o São Paulo contra o Botafogo O que naquela época era muito forte o time do Pantera da Mojana, vai todos os dentes Chega até Viana, Ayrton passa pela esquerda e vai receber Zé Maria foi atrás dele, cruzou, Serginho, é o gol do São Paulo 35 minutos 40 segundos, Serginho Serginho, número 9 Num cruzamento no camisa 4, Ayrton Empata a partida o comandante do São Paulo no Morumbi Tá bem, Serginho Olha aí o Serginho Olha aí, chutado Olha a confusão Serginho chutou a bola contra o banco do Corinthians Foi chutado por um homem que estava no banco Confusão generalizada É o preparador físico Nicanor Que foi para cima de Serginho Haveria necessidade do árbitro proibir realmente O árbitro sai dali Bom, com relação ao juiz Olha aí, continua a confusão Mas impressionante Serginho, agora está confirmado Pode outra vez a situação ficar O Geraldo Meio nervoso também O Serginho está expulso Quando houve a confirmação da sua expulsão Ele foi Tentar agredir o banco do Agora é o banco do Corinthians Esse é o Ayrton E o Vasílio É o Serginho tentando por ali Passou, limpou Penalte Foi fora da área Foi fora da área Me pareceu também Morgado marcou Penalte Ele não quer discussão A tentativa de penetração de Serginho Lobo Aldo passa por Serginho Diz qualquer coisa Morgado vai autorizar Atenção Serginho É o gol do São Paulo Dois minutos e treze segundos E tapa complementar Cobrança de penaltis Serginho diminui no Monomir Serginho Acreditou Foi sozinho Saiu O gol do São Paulo Serginho Sensacional O terceiro do São Paulo Serginho Um gol que é só dele no Monomir Segundo tempo O tricolor tinha Serginho Chulapa Sinônimo de gol Você vê o lançamento E a cabeçada perfeita Do centroavante No canto direito De Neneca Dia 9 de junho De 79 No Morumbi Deu empate São Paulo 1 Guarani 1 Consegue Cobre Tadez Cobre Tadez É Serginho Fica no chão Vai ver o São Paulo Inteiro pra cima do Palmeiras Tentou conduzir Getúlio Vai jogar lá pro meio Serginho Tocou Gilmar Na gaveta Gool 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 O Sarginho O pandinho da cereja A alegria da vitória Bandeiras 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 Bandeirantes Finalmente A bola A mente Amada Tomada Ajeitada Redondinha No fundo Do gol São Paulo Isso aqui você É o Vina Globo São Paulo Bola solta Na esquerda Para Zé Pérdio O garotinho Fugindo solto Vai embora Descendo para o contra Gol Tentou na passagem 18 minutos Conto ganho Curtinho Na esquerda Para Dario Limpou a passagem Do zagueiro E investiu Sozinho Dario Levou a linha de fundo Preparou Cruzado Travado Bola cruzada Para Sardinho De cabeça E Que Gol São Paulo São Paulo Que Bonito É Terra Vem A rede Pelo lado De dentro Tricolor Desceu Acreditou Mais do que Nunca Dario Pereira Na disposição Esse é o São Paulo Que eu quero ver Raça Fibra Disposição Pisando firme Alto E não temendo a ninguém Desceu Dario O tabanduá Bandeira do futebol Do Brasil Vai para conferir No cruzado de Dario De cabeça Para o Barnantio São Paulo Um Olha o Serginho Canhó fica na bola Para fazer Um para o São Paulo Para o Corinthians Goleirão do Corinthians Era o Jairo Jogo de 79 Serginho Chulapa No segundo gol Lá estava Edu Outra vez Ele sofreu a falta De Soter A defesa do Palmeiras Bobiou E Getúlio Bateu rapidinho Para Chicão Que tocou Para Serginho Totalmente livre São Paulo 2 Palmeiras 0 Olha o Estevam Atual técnico Da Ponte Preta Recebeu Na direita Do Meca Ele encostou Para o cruzamento Serginho O Chulapa Marcou 1x0 Para o São Paulo Em cima Do Botafogo De Ribeirão Preto 79 Para Canbu Veja de novo Veja de novo 1x0 Para o São Paulo Contra o Botafogo Que naquela época Era muito forte O time do Pantera Da Mojana Vai todos os dentes Chega até Viana Ayrton passa pela esquerda E vai receber Zé Maria foi atrás dele Cruzou Serginho É o gol Do São Paulo 35 minutos 40 segundos Serginho Serginho Número 9 Num cruzamento Do camisa 4 Ayrton Empata a partida O comandante do São Paulo No Morumbi Batei Serginho Olha aí o Serginho Olha aí Chutado Olha a confusão Serginho chutou A bola Contra o banco Do Corinthians Foi chutado Por um homem Que estava no banco Confusão Generalizada É o preparador Físico Nicanor Que foi Para cima De Serginho Haveria necessidade Do árbitro Coibir realmente O árbitro sai dali Bom Com relação ao juiz Olha aí Continua a confusão Mas impressionante Serginho Agora está confirmado Pode Outra vez A situação Ficar O Geraldo Meio nervoso Também O Serginho Está expulso Quando houve a confirmação Da sua expulsão Ele foi Tentar agredir O banco do Agora é o banco Do Corinthians Esse é o Ayrton E o Vasílio Campeonato Brasileiro De 1980 Estádio do Morumbi Renato lançou o Serginho Que só teve o trabalho De escolher o canto São Paulo 1 a 0 Arrancou o empate Ao São Paulo Em Brasília 2 a 2 O São Paulo Marcou primeiro Serginho Tabelou com o Renato E recebeu na frente Serginho Só esperou a saída Do goleiro Hélio Para marcar Mas o São Paulo Reage A Cis Pernalonga Que na Francana Era chamado de Ditão Ganhou na raça Da defesa Botafoguense E tocou para Serginho Encher o pé Na saída de Paulo Sérgio 3 a 2 Botafogo Grupo F Tem novo líder No Morumbi Banho de bola Do São Paulo No Botafogo 3 a 0 No primeiro gol Teodoro jogou na área Serginho aproveitou A desorganização da defesa E testou subindo mais alto Que o goleiro Paulo Sérgio O São Paulo Fogou com outro presente Da defesa do Botafogo Serginho depois de ganhar De Luiz Cláudio Avançou para a área E com um drible curto Ficou na cara De Paulo Sérgio O chute foi indefensável 2 a 0 O São Paulo Goleio americano De Campos Do Caixa d'água Em 80 Heriberto Mineiro Recebe na ponta esquerda E cruza A bola passa Para o Renato Pé Moncho O moço de Morungaba E sobra para o Serginho Chulapa Bater de canhota No canto da meta O goleiro Gato Félix 1 a 0 Gol São Paulino Serginho Chulapa Tabela com o Zizinho Recebe um pouco A frente No bico da área E solta a bomba rasteira Vencendo mais uma vez O esforçado Gato Félix Esse Zizinho Pintou no Morumbi Foi para o México E sumiu Quarto Pelo campeonato paulista O São Paulo Vence o Corinthians 1 a 0 E acaba com o tabu De 5 anos Zé Sérgio Fez a jogada E deu a Serginho Que enganou Amaral E chutou no cantinho Final São Paulo 1 Corinthians 0 No clássico paulista Da rodada Gil estreou no Corinthians E não deu sorte São Paulo 4 a 0 A goleada Começou aqui Neste centro de Heriberto Que encobriu Jairo E ficou na medida Para a cabeçada De Serginho São Paulo 1 a 0 Outro golaço Serginho driblou Mauro Ganhou de Djalma Na corrida E chutou forte São Paulo 3 Corinthians 0 O líder São Paulo Foi a Sorocaba E só empatou Com o São Bento 1 a 1 Jogada de Renato E Assis Assis foi a linha de fundo E cruzou Para Serginho Marcar São Paulo 1 a 0 Vem pela minha direita Fugido Para o campo de ataque Sai da ponta Vem pela minha Paulo César Pedibola Lançado Ponteiro É pra você Garotinho Vamos nessa Garotinho Bate com o coração Do peito Do pé Levantou Tentou Remata Dominou Saiu Goleirão Olhou É fogo No boleto No boleto Da cozinha Que gol Que bonito É Garotinho Garotinho Trebolando A torcida Que rirando Que barriga Balançar Garotinho Garotinho Tá na boa Bandeira No futebol No Brasil É o outro Para o barranjo Aperte o placar Para o Tricolor Outra vez O oriçada Galera São Paulino Isso aí Tricolor Isso aí Serginho Meu filho Levante a galera O bom Sérgio Pega com seu jeito Maluco Na boca Na botice Cumpre Tricolor Garotinho Sérgio Nove É o número Da camisa dele Nove É o número Do garoto No bom De bola O centroavante Do São Paulo Abre o placar A 40 minutos No primeiro tempo De partida Sérgio O São Paulo Fica mais perto Do título Do campeonato Paulista Sérgio Nove É o nome No quase final Do primeiro tempo O risco A galera São Paulo A força Do futebol Arte Do futebol Arte Do futebol Garra Sérgio São Paulo Após turno E retorno Dois grandes Chegaram A decisão Do futebol Paulista Santos E São Paulo Fizeram A grande final No Morumbi Jogando Com o time Completo E São Paulo Precisava Apenas de um empate Para se sagrar Campeão Um rápido Contra-ataque Serginho Marcou de cabeça Gol Do São Paulo Com o fim do jogo Começou a grande festa da torcida tricolor São Paulo Campeão Paulista De 1980 Mais um encontro de tricolores Aqui no gol da Bandi O São Paulo bate o Grêmio em 81 Getúlio recebe de Paulo César Capeta E cruza rasteiro para Serginho Chulapa Faturar o primeiro do jogo O leão era o goleiro gremista Muita comemoração do Chulapa O número 10 do tricolor Era Everton 1x0 São Paulo Segundo gol São Paulino Marinho Chagas Recebe do hábio Zé Sérgio E cruza Para Serginho Chulapa Bater de primeira Canto esquerdo de leão Muita festa Do maior atilheiro Da história do São Paulo Futebol Clube 2x0 São Paulo É que ele não gostava do leão E hoje os dois são técnicos Terceiro gol do São Paulo Mais um de quem? Serginho Chulapa É claro Marinho Chagas Passa por Tartijo E cruza para Serginho Bater de canhota Vencendo de novo o leão O Chulapa adorava Marcar gols no leão Muita festa do centroavante Abraçado pelo Paulo César Pelo Marinho Chagas E pelo Almiro Medio volante catarinense Que vem de Curitiba 8 de março De 81 no Morumbi São Paulo 3 Grêmio 0 Mas na final do campeonato São Paulo perdeu as duas Para o Grêmio 2x1 em Porto Alegre E 1x0 no Morumbi Gol de Baltazar O gol escolhido Como o mais bonito Da rodada É uma homenagem Ao artilheiro Serginho do São Paulo Serginho fez os 3 gols Da vitória de seu filho Sobre o Grêmio Esse foi o terceiro Um toquinho Com o lado do pé Um toque Que só os artilheiros Sabem dar Ali dentro da área Depois do gol A alegria Na comemoração E a irreverência No agradecimento ao público Como um dos integrantes Da comissão de frente Da escola de samba Camisa verde Serginho O gol mais bonito Da rodada A alegria Da comissão de fundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Botou o Paulo César Serginho tentando Batendo Primeiro gol Novo Numbi Serginho Virando e colocando No canto esquerdo de Benítez Na abertura Da contagem 1 a 0 Para o São Paulo, Serginho O São Paulo pode começar aí um bom ataque, vejam o lançamento feito Cruzamento para Serginho, pode virar, atenção Segundo gol, Serginho, agora sensacional a virada O lance começou com o Paulo César Ele acompanhou a corrida da bola e gerou Tocando no poste, em cima no travessão e caindo dentro do gol São Paulo 2 a 0 Serginho A grande oportunidade para o São Paulo diminuir e tentar virar o jogo no segundo tempo Tudo bem, o São Paulo é essa jogada típica que nós comentávamos O Serginho escora os zagueiros Agora, tudo bem a jogada do Zé Sérgio ainda há pouco A outra jogada, tudo bem Agora, eu, daqui da cabine, eu não achei pênalti Eu não achei, eu achei que o Serginho tivesse cavado Tudo bem, jogador inteligente, está ali para isso Agora eu acho que não foi, no meu modo de ver Está aqui da cabine Tudo bem Cobrança da penalidade máxima, Serginho Do jeito que está o Paulo Sérgio Gol No São Paulo Serginho cobrando penalidade máxima no Morumbi Olha a briga, Serginho e Zé Eduardo Serginho atingiu o Paulo Sérgio Eduardo atingiu o Zé Fim 2 para o Botafogo 1 para o São Paulo Eu quero ver qual é a atitude que vai tomar o árbitro Braulio Zanotto Tem que sair cartão vermelho aí Alguém tem que ser expulso Ele está esperando ali o bolo Paulo Sérgio fica lá dentro do gol Ué, mas se o Serginho agrediu o Paulo Sérgio Porque, naturalmente, ele queria pegar a bola de pressa para dar a saída E houve aquela agitação Serginho tem que ser expulso se ele agrediu E fim de papo, acabou, qual é o problema? Se o goleiro tivesse agredido o Serginho Teria que ser expulso o goleiro, enfim Agora, é aquele negócio que nós conversávamos no centro Precisa ter peito para captar uma partida dessa Um pênalti desse, uma agressão dessa Precisa ter peito para fazer Bem, a partida está paralisada no Murumbi com o Paulo Sérgio dentro do gol O hábito não pode reiniciar o jogo Veja, mas o telespectador tem a chance do replay no ar Coisa que nós não temos Vai observando Tire as suas conclusões Porque o Paulo Sérgio, quando sentiu que o Serginho ia exatamente buscar a bola dentro do gol Ele quis, evidentemente, atrasar, retardar Agora, sabe se ele foi agredido do jeito que ele está aí no chão, com esse pé desmaiado? Ele foi agredido, sim Foi agredido, foi chutado pelo Serginho E o hábito do Braulio Zanotto não deu cartão para ninguém Não tomou conhecimento de absolutamente nada Exatamente isso, Luciano Não tomou conhecimento de nada Mas aí é o seguinte Jogos dessa importância Juízes gabaritados têm que ser escalados É muito melhor botar um José Roberto Wright, que é do próprio Rio de Janeiro Ou um Dulcílio Wanderlei Bosquilha, que é de São Paulo Do que colocar um hábito que não está acostumado a grandes espetáculos como esse Jogos altamente importantes, decisivos É uma campanha toda que está sendo jogada hoje aqui no Morumbi O Paulo Sérgio levou um chute no tornozelo esquerdo Está chorando de dor Mas realmente o goleiro não está fazendo cena, não Ele está sentindo muito Para chegar ao título de campeão do Brasil O São Paulo tem de vencer o Grêmio por dois gols de diferença Tudo bem, será que isso é tão difícil assim? As estatísticas, pelo menos, mostram que não Em 22 jogos, o São Paulo fez 32 gols O que dá a média de mais de um gol por jogo Seu principal artilheiro é Serginho, com 11 gols Mas com um detalhe Ele só jogou sete partidas porque estava na seleção brasileira E a sua média também é de mais de um gol por jogo Tem mais um detalhe sobre o Serginho Das partidas que ele jogou Só não fez gol contra o Internacional lá em Porto Alegre E contra o Botafogo no Rio de Janeiro Serginho, torcida está contigo E agora? Bom, acho que faz o possível para manter a mesma média Eu mantive desde as sete partidas que eu participei da equipe do São Paulo É lógico que, com todo respeito da equipe do Grêmio A gente vai se pôr em campo porque a gente tem condições também de ganhar Foi empurrado pelo lateral Cobrou a falta Getúlio Everton pela direita Renato penetrando Paulo César Boa bola Everton Saiu o cruzamento Fechado o Serginho Gol! É do São Paulo Futebol Clube Serginho Numa jogada toda ela feita pela extrema com Everton cruzando sobre medida Mas sob medida Ele pegou a régua e cruzou para o Serginho que aí não teve dificuldade Porque mesmo tendo mais time, o São Paulo se desesperou no segundo tempo O problema é ter mais time, Cabrinho Eu acho que nem o que vem falando que o São Paulo tem mais É time igual o jogo, entendeu? Não é time batido, não é nada Cabela de Paulo Sérgio com Renato Serginho acaba livre, troca de pé E coloca meio sem jeito São Paulo 2x0 Renato cruzando Beda Paulo César Everton preparou Mateu No bote Serginho É o gol do São Paulo Serginho no rebote para fazer o quarto Para o Sérgio Serginho Capéu e tudo O Morubi, Chicão, perdeu o bigode E o Santos, o jogo 3x2 São Paulo Serginho fez os 3 do São Paulo No primeiro, ele entrou triblando pela área e foi derrubado por Neto Pênalti Serginho Bateu e fez 1x0 São Paulo Everton chutou meio esquisito Serginho dominou Virou o corpo Bateu no canto Um bonito gol São Paulo 2x0 E Serginho avisava Não vou cortar o cabelo 2x0 a pouco E Serginho fez mais um Renato toca Paulo César falha Mauro cai Serginho fica à vontade 3x0 São Paulo Já garantidos para a decisão do segundo turno E também já classificados para o campeonato brasileiro A maior motivação que Santos e São Paulo acabaram oferecendo ao torcedor Foi a aposta entre Serginho e Chicão Os cabelos do centroavante Contra o bigode de Chicão Aposta que acabou motivando o jogo A renda chegou a quase 9 milhões E até aí Serginho e Chicão se mostraram mestres na catima Logo de saída Um pênalti a favor do São Paulo Chicão apelou Com a história de que gol de pênalti não vale Serginho marcou Mas ficou a dúvida Logo depois Serginho resolveu tudo Marcou um novo gol E se não bastasse Fez o terceiro O placar do Morumbi Campo do São Paulo Vibrava junto com Serginho No final Mesmo marcando o seu Chicão teve que pagar a aposta Se bem que resistisse muito Eu vou tirar Não tem problema Não vai tirar? Lá no VCR Lá no VCR E não teve choro mesmo Chicão pagou a aposta Ainda dentro do campo do Morumbi E perdeu seu vistoso bigode Um velho bigode Que ele cultivava com todo cuidado Há mais de 3 anos Olha a nova imagem do Chicão aqui Gostou Chicão? Do bigode? Colicionou no espelho já ou não? Não, tá tudo bem Eu fiz a aposta com ele Fez o gol Eu tirei o bigode Se fosse ele que tivesse Não tivesse feito Ele tirava o cabelo também Porque eu conheço ele E agora? O que você vai fazer? Vai deixar de novo Ou vai deixar assim? Daqui um mês está novo Não tem problema não O que é o próximo? É só o Vick Tá ali Contra-ataque da ponte Mário Sérgio Lindo o toque de calcanhar Ou batida A chance Serginho Gol Do São Paulo Serginho aos 21h40 Maravilhoso O toque de Mário Sérgio Everton bateu Carlos soltou O Sérgio Ficou com o gol inteiro À sua disposição Um para o São Paulo Um para a Ponte Preta E o Jair É o título É a festa É a explosão É o sonho Que se realiza Para a gente Tricolor É o pesadelo É o desespero Que continua Arrasando as esperanças Da torcida Da Ponte Preta No gol do título Renato faz uma bela jogada E toca para Serginho Em posição duvidosa Serginho na corrida Tocou para o cima de Carlos E quase entrou com bola e tudo Um belo gol Para um título merecido E aí Aí começou a festa Da torcida Tricolor O clube que mais Inverse em seu time Vivia a glória De um bicampeonato Com muita festa Muita alegria E uma música Cantada por uma multidão E aí São Paulo São Paulo São Paulo Meu amor Meu amém Um abro Sou contigo Sou perseguido Do tricolor São Paulo São Paulo São Paulo Meu amor Meu amém Meu amém Agora sim Pela capacidade individual que possui Olha o Serginho Serginho e o gol O último a tocar Fulho pela direita Se mandou Renato recebeu Pode ser agora Renato Raul, Renato E o gol Serginho Assim, aos 10 minutos Serginho abriu o placar Serginho, sempre Serginho Ele é o cara Aos 40 minutos Em mais um contra-ataque Serginho marcou novamente Enfurecia-se a imensa galera Que havia comparecido Serginho disse que ia fazer gol no Raul Que o Raul ia ter que pagar uma aposta Se eu fizesse o gol Ele cantaria com a camisa do São Paulo Se eu não tivesse Eu seria indo do Flamengo Com a camisa do Flamengo Marinho cruza Serginho no meio de dois Tenta cabecear Não consegue Acaba derrubado Quando tenta chutar Pênalti O próprio Serginho Bata, empata o jogo E segue líder dos artilheiros Na taça de ovo Foi seguro pelo Jair Gonçalves Cobrada a falta Paulo César dominou Olha o perigo ali Ainda Paulo César Pênalti 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 Lá vai Serginho O goleiro parece que vai pro canto direito agora Ele bateu pra lá Gol Do São Paulo Mas quase Quase O Roberto pega Tanto é que o Serginho foi lá Cumprimentar o goleiro do Atlético Claro O Serginho cantou todo o lance Malmir Serginho tem condição Olha o gol Pinto Gol Dele Dele Serginho Não pode vacilar Vacilou Veja aí Dois Para o São Paulo Um Para o Atlético Paranaense Estava muito fácil Mário Sérgio Deu a Paulo César Que cruzou pra Serginho Cabecear Sozinho Sozinho São Paulo 3 a 0 Aí o São Paulo Começou a esbanjar Paulo César cruzou E Serginho De novo ele Marcou de calcanhar São Paulo 4 a 0 Vai dar resultado Olha este toque de Daniel Pode ser a chance de Serginho Lá vai o São Paulo Por cobertura Bateu E é gol Serginho ampliando Com muita categoria No Morumbi Na falha de Daniel Gonzalez Serginho Serginho se apercebeu Que a bola Iria sobrar Para ele Acreditou Correu E na saída De Solito Levantou Para fazer o segundo Vale a resposta Serginho vai no contra-golpe Chegou o primeiro Saiu o goleiro Vai pintar o gol Aço E que gol São Paulo São Paulo São Tricolor Que bonito Serginho Garoto Mas a gente é o goleiro A torcida que ele anda Tem quatro e para o São Paulo A rede pelo lado de dentro São Paulo Serginho assumindo uma realidade incrível De forma privilegiada como artista A parte do artista prevaleceu nesse instante Como disse Raimundo Focker Das suas músicas Ele dominou Carregou no contra-golpe Limpou a zaga Num lance rápido Na saída do goleiro Com uma calma inacreditável Como se estivesse quase que treinando Num espetáculo tão envolvente desse Se isentou da grande torcida Para tocar com perfeição Gol sob cobertura Um golaço no Morumbi Chamando a bandeira O centroavante do Brasil Passa a frente o Tricolor O momento na verdade O momento emocional do jogo No lance Onde a parte artista do atleta prevaleceu Serginho 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 Dois para o Tricolor Um para o Coringão Na frente o São Paulo Sânio faz o bom momento Tico estéreo Sânio traz de volta A emoção do jogo Sânio fa Sânio fa Sânio ha Sânio A CIDADE NO BRASIL